Faz mais de uma semana que os moradores da Rocinha, no Rio de Janeiro, estão no meio de uma guerra pelo controle da favela. A estratégia de uso das Forças Armadas, aplicada pela Secretaria de Segurança do Estado, é questionada pelos movimentos sociais. A reportagem é de Viviane Nascimento. Cenário de guerra com inocentes em meio ao conflito. A Rocinha, maior favela da América Latina, vive dias de incerteza e insegurança. Desde a última sexta-feira, cerca de mil militares das Forças Armadas fazem um cerco na favela em apoio às operações das polícias civil e militar. Eles buscam os principais líderes das quadrilhas que atuam na região. Moradores denunciam os confrontos através de vídeos. Particularmente aqui no Rio de Janeiro, onde as operações policiais e o confronto entre os grupos armados têm sido sequenciais, repetidos. O que demonstra a urgência da questão da segurança na cidade do Rio de Janeiro. Uma segurança que tem o respeito ao direito à vida. A atuação das tropas militares faz parte da força-tarefa montada pelo governo do Estado em resposta aos constantes tiroteios na comunidade pela disputa do comando do tráfico. O PM, o batalhão de choque, o BOPE, o batalhão de cães, fica o tempo que for necessário para nós continuarmos com as apreensões que temos feito de droga, de fuzis. A gente ainda tem muitas informações que estão chegando para a nossa área de inteligência. Então nós vamos permanecer lá o tempo que for necessário para levar a paz àquela comunidade. A presença de tropas das Forças Armadas não é uma novidade. A estratégia já foi usada, por exemplo, nos complexos da Maré e do Alemão, sem resultados significativos a longo prazo. A situação da Rocinha chama atenção no momento, mas os confrontos estão espalhados por todo o Estado. Eu moro no município de Japeri, a violência lá está muito grande, né, que tem... Graças a Deus não temos milicianos lá, mas compensação tem o comando vermelho, né, e a DA. Fazem essa operação e depois retiram o exército e aí volta tudo de novo. A política de enfrentamento e guerra às drogas é condenada pelos movimentos sociais. Muito se diz que as favelas e as periferias são violentas, mas não são. Na verdade, elas são muito mais atingidas pela violência urbana. Então nós vimos aqui no Rio de Janeiro, recentemente, um completo fracasso da política de guerra às drogas. Hoje, essa política de guerra às drogas parece que ela está voltando com ações muito brutais, muito violentas. Esse é um caminho que viola direitos da população desses territórios e é urgente que a gente faça o debate no Brasil da política de drogas, porque a guerra às drogas já demonstrou o seu fracasso e tem como maior efeito o extermínio da juventude negra e pobre no país.